Mano, na real, tipo, aconteceram umas paradas aí recentemente Umas paradas, tipo, difíceis pra mim, tá ligado? E eu me vi numa, sei lá, num momento em que eu precisava de um tempo pra mim, tá ligado? Mas já tô melhor e tô voltando Ah, com certeza, irmão, eu acho que assim, cara Tu passa vários momentos com a pessoa, tá ligado? Troca, pô, uma energia mó gostosa com a pessoa Então, assim, se ela não sacaninhou, se ela não fez nada por você, tipo, de mal, tá ligado? Só realmente terminou o namoro, pô, beleza? Eu acho que não tem motivo pra não ter amizade Não tem motivo pra não ter amizade